Música Vem, eu gostaria que o meu caminho te leva, Pai Guiarei os passos teus, peço pra ti e disse que Sim, eu irei saber como chegar ao fim, De onde vim, aonde vou, O nome de graça irei também Vem, eu te direi, o que estás a procurar, A verdade é como o som, Que bate ao teu coração, Sim, eu irei aprender, Minha razão de ser, E eu me mentir, que cresce em mim, E a tua luz, Amor, Senhor Vem, eu te direi, o que estás a procurar, A verdade é como o som, Eu te direi, o que estás a procurar, A verdade é como o som,